Que Elon Musk é um cara ultra polêmico, a gente já sabe, mas como ele conseguiu entrar em uma treta com nada mais nada menos, a Apple, uma empresa de tecnologia que teoricamente não teria nada a ver com as ambições do empresário. É isso que veremos nesse vídeo. Mas primeiro, se é novo por aqui, não se esqueça de me presentear com sua inscrição. Além de ser ainda mais importante pra mim, por eu estar no meu início, eu fico muito feliz com cada apoio que vocês me dão, pois isso me motiva de verdade a poder continuar. Então, conto com vocês! A Apple é a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, e Elon Musk não se esquivou de tentar dar outra mordida na empresa. O drama veio à tona quando o repórter do Wall Street Journal, Tim Ringas, publicou um livro sobre a Tesla que incluía uma alegação de que Elon Musk tentou substituir ou roubar o cargo do Tim Cook como CEO da Apple. De acordo com o livro, no auge dos problemas da Tesla com a produção em massa de seu veículo, o modelo 3, em 2016, Cook sugeriu a Musk que a Apple comprasse a Tesla. Momento em que Musk condicionou que queria assumir o cargo de Cook. O manda-chuva da Apple ficou revoltado com a situação, esmungou alguns palavrões e desligou. Musk teria tentado procurar Tim Cook para negociar novamente, mas não conseguiu sequer marcar uma reunião. Ambos os homens negaram que a conversa tenha ocorrido. O CEO da Apple disse ao New York Times que nunca falou com Musk, embora tenha uma grande admiração e respeito pela empresa que ele construiu. Elon Musk fez questão de dizer que eles nunca se falaram ou escreveram um para o outro. No entanto, ele admitiu que durante os dias mais difíceis da Tesla, ele solicitou uma reunião com Tim Cook para falar sobre a perspectiva de aquisição da Tesla pela Apple. Mas não havia nenhuma condição envolvida. Musk continuou dizendo que Tim Cook se recusou a se encontrar com ele. Bom, podemos ver hoje que essa negociação não rolou, mas já imaginou como seria uma aquisição da Tesla pela Apple? Bom, fato é que Musk não é exatamente o maior fã da empresa. Durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre da Tesla, ele fez questão de dizer que a Apple usa mais cobalto do que a Tesla. Parte da extração de cobalto em áreas de conflito como o Congo está associada ao trabalho infantil e o processo de mineração foi responsabilizado por devastar o meio ambiente. O cobalto é, no entanto, o ingrediente principal nas baterias de íon de lítio que alimentam iPhones e carros elétricos. A Tesla, desde então, anunciou que está começando a se deslocar em direção ao fosfato de ferro sem cobalto. Da parte da Apple, ela disse que seu objetivo de longo prazo é não minerar cobalto, mas sim reciclar iPhones antigos e recuperar matéria-prima para a reutilização. Musk atacou a Apple várias vezes. Por exemplo, em resposta à Apple expulsando o Fortnite da Apple Store por violar as políticas da Apple. Em um tweet, Elon Musk disse que as taxas da Apple para compras na Apple Store eram um imposto global da internet, dando suporte à Epic Games, que atualmente está processando a Apple pelo sistema de comissão. A Tesla e a Apple logo poderão estar competindo diretamente uma contra a outra. A Apple tem desenvolvido discretamente um veículo elétrico autônomo desde 2014, embora Musk pareça descartá-lo logo no início. Disse a um jornal alemão em 2015 que é bom que a Apple esteja se movendo e investindo nessa direção, mas os carros são muito complexos em comparação com telefones. Mas Shinkuk não vê um carro autônomo como nada além de tecnologia. Embora ele seja tímido sobre o que exatamente a Apple está planejando, seria na forma de um carro ou na tecnologia dentro de um carro? A Apple é bem conhecida por manter as coisas sob sigilo. Ele teria mantido conversas com várias montadoras sobre a parceria para construir um carro elétrico, embora aparentemente ainda esteja procurando por um parceiro. Portanto, um carro elétrico da Apple, se algum dia aparecer, ainda pode estar a anos de distância. Já Elon Musk disse que não acha que a Apple tem as pessoas certas para fazer isso. Mas então, ele pareceu conter as críticas, esclarecendo, eu não odeio a Apple, estou feliz que eles estejam fazendo um carro elétrico. Quer a Apple acabe lançando um carro ou não, ela já é conhecida como uma das empresas mais transformadoras da história. A Apple criou um ecossistema onde seus dispositivos são projetados para funcionar perfeitamente um com o outro. E nesse sentido, parece que Musk está tentando tirar uma página do livro da Apple. A Tesla agora está procurando expandir seu próprio ecossistema, indo além dos carros. Já oferece telhados solares para residências que geram energia e que pode ser armazenada e fornecer energia à sua casa quando a rede elétrica cair. O armazenamento também pode carregar seu Tesla. E seu carro pode ser coberto pelo próprio seguro da Tesla. Assim como o Apple Care cobre os produtos da Apple. O ecossistema Tesla parece estar em constante expansão. Musk disse que deseja desenvolver um sistema Tesla HVAC, aquecimento, ventilação e sistema de ar-condicionado, trazendo a tecnologia desenvolvida de seus carros para as residências. O empresário acredita que a chave para uma empresa de sucesso está em sua capacidade de inovar rapidamente e criar produtos para parar o coração. De um lado, um dos maiores visionários da história. Do outro, talvez a maior empresa do planeta. Quem vencerá essa disputa eu não sei, mas sei o que eles têm em comum. Que é o desejo ardente de buscar cada vez mais o conhecimento. Conseguindo duplicar ou até triplicar o dinheiro que ganham. Isso também vale para nós. Às vezes, pode estar faltando aquela dose de conhecimento que nos levaria a passar em uma entrevista de emprego, conseguir aquela promoção ou até criar e alavancar nossos próprios negócios. Enfim, nunca vamos saber, até tomarmos a decisão de ir atrás de mais conhecimento e perceber o quanto isso nos fez falta. E uma das melhores formas de consegui-lo, se não for a melhor, é através da leitura. Por isso, sempre disponibilizo o InstaLivros Premium aqui para vocês, que é um app que possui uma biblioteca de quase mil livros. Vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais. Tem uma aula insana lá te esperando. Agora, tem dois vídeos aparecendo aí na tela que complementam esse daqui. Escolha um deles e eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e até a próxima.